Galo, 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 galo. Seja bem-vindo. Você ficou sabendo que o Atlético tá afim de resgatar um negócio que já tinha até esfriado? Já já eu te conto sobre isso. Pra cidade do Galo em Vespasiano, porque a Luz Cianci tem informações. Negócio com o Patrick do São Paulo. Tinha esquentado, depois esfriou, tornou a esquentar de novo. Tá parecendo o clima de Belo Horizonte. Tá parecendo o clima de BH, né? Chove, seca, chove de novo. No ano passado, o Atlético já tinha feito uma proposta ao São Paulo pelo Patrick, mas a negociação não andou. O Atlético até tinha falado que não aumentaria os valores, que tava no limite. Mas, neste momento, a conversa voltou a acontecer e os dois clubes estão conversando. Então, existe essa possibilidade do Patrick ser mais um reforço aqui pro Atlético nessa temporada. Um ponto positivo é que o Patrick já trabalhou com o CUDE, né? Então, existe aí essa familiaridade. E vale a gente lembrar que Atlético e São Paulo já concretizaram duas negociações pra essa temporada. O Rafael, o goleiro que foi pra lá, e o Igor Gomes, que chegou em Belo Horizonte ontem, Maurício. Já tem linha direta entre as diretorias. Valeu, Lúdia! Técnico sai no BID e já está liberado para comandar o time em jogos oficiais. Nos bastidores, clube procura caminhos para seguir sonhando com os milhões pela metade do shopping. Atlético, que apresentou ontem, né? O seu quarto reforço da era CUDE. Antes já havia apresentado o Paulinho, né? O atacante, o zagueiro Bruno Fux e o meia Edenilson. E ontem foi a vez do lateral direito, Paulo Henrique, de 26 anos. Jogador que jogou no último Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Hoje, ele vem sob a chancela do Eduardo CUDE, né? Que viu nele características de muito apoio ali pelo lado direito. Um lateral com muita ofensividade. É considerado o sexto jogador mais rápido do mundo em 2022. Chegou a 37,42 km por hora. É meio imaginável, assim, né? Pelo menos pra mim, que não sou corredor na atleta, nada. Então a gente imagina o jogador mais rápido do mundo, que é o Kylian Mbappé, que chegou a 38 km por hora. É muita coisa, né? Qual que pega, né? Não pega, né? Só se você botar o pé na frente, vai se sair rodando e não vai ser legal. É perigoso até você fazer uma falta nesse momento, né? Uma falta com a vaca, filho do cara. Tomar um tropeço ali, realmente, uma velocidade de desce, complica. Então o Paulo Henrique, ele ontem vestiu a camisa do Galo, né? E foi apresentado pelo diretor de futebol, Rodrigo Caetano. E ele falou, né? Começou comentando sobre a marca atingida, né? De sexto jogador mais rápido do mundo. É, realmente, uma das minhas principais características é essa. Desde sempre, eu trabalhei e tentei aperfeiçoar ela ao máximo. Então uma das minhas principais características é essa velocidade. E acredito que se encaixa muito bem no esquema do professor. Acho que até um dos motivos da minha vinda foi por ele ter gostado desse estilo. Ele gosta do time com muita intensidade. Então acho que eu tenho muito a agregar ao clube com essa velocidade, com esse ataque ao espaço, com essa chegada com força no fundo. O Paulo Henrique pode ser desconhecido pela grande maioria dos torcedores, né? Ele fez carreira mais no futebol do Sul. Mas ele falou, né? Por isso que essa seria uma oportunidade, né? Chegar ao Atlético é uma oportunidade da vida. A oportunidade da minha vida é essa. Realmente, chegar num clube da grandeza do Atlético. Aqui fui muito bem recebido. A massa já invadiu minhas redes sociais. Já me deu muita palavra de apoio. Então é totalmente diferente de tudo que eu havia vivido. E eu espero corresponder em campo. Dentro de campo eu vou dar meu máximo. Eu vou dar minha vida como se fosse o último jogo da minha vida. E raça e vou me entregar ao máximo. Pode ser certeza. Uma questão importante ressaltada pelo Paulo Henrique foi a questão do equilíbrio, né? Entre a marcação e a ofensividade. Ele falou sobre isso aí no Atlético agora. Bom, quando eu iniciei minha carreira lá em 2014, na base do Londrina, eu era volante. Então uma das minhas principais características era a marcação. E isso aos poucos eu fui desenvolvendo quando eu mudei para a lateral direita. E eu acredito muito que o lateral tem que pensar primeiramente em marcar. É claro que eu gosto, é uma das minhas características ser chegado no fundo, esse ataque, ser agressivo. Mas é claro que a gente nunca pode esquecer de marcar, que eu acho que a principal função do lateral é essa. E por fim, o Paulo Henrique projetou essa concorrência com o Mariano pela lateral direita do Atlético. O Mariano é um grande atleta, que tem uma grande história. São poucos dias de trabalho ainda juntos, conversamos pouco, mas já conheço da história dele. É claro que eu chego para aprender com ele, respeitando a história dele, mas também eu venho para buscar o meu espaço. Tudo vai dependendo do professor, mas eu chego sim para dar o meu máximo, para ir buscando o meu espaço. Mas sempre respeitando a história dele, que é gigantesca. Enfim, esse é o Paulo Henrique, 26 anos. Eu considero como uma aposta válida, muito por conta do mercado de laterais. A posição é muito difícil, para você tirar um lateral bom, de alto nível, reconhecidamente de alto nível de algum time, você vai ter que pagar, vai ter que fazer um investimento muito grande e o Atlético não está podendo fazer esse investimento. O jogador chega ao clube sem custos, porque recintiu o contrato com o Juventude, o Juventude liberou o jogador e aí o Atlético pagando somente os salários do Paulo Henrique. Eu queria saber de vocês aí a respeito desse jogador, né? Uma aposta válida, Dimara, que você considera? Eu acho válida, mas eu queria chamar a atenção para todos esses jogadores que o Atlético tem apresentado e tudo mais. A gente tem visto uma personalidade muito forte, né? Assim, todos que falam, falam de uma forma bem determinada. Você sente que não é nada assim. A gente sabe, quando um jogador é instruído pela assessoria, fala determinadas coisas, né? Essa torcida é maravilhosa, esse time não sei o que. Aquelas frases que clichês, né? Aquelas frases feitas e clichês. E a gente tem sentido que não. Eles têm sido bastante, mostram conhecer muito do trabalho do Kudê, mostram ter uma vontade muito grande de trabalhar com ele e aprender. Isso é uma referência muito legal de treinador, né? Até porque o Kudê é muito elogiado por outros treinadores brasileiros, né? Enfim, por outros jogadores internacionais e tal. Então, eles mostram muito essa curiosidade do trabalho do Kudê e mostram uma personalidade muito grande, né? Porque é difícil quando você chega pra um time e você sabe que você tem que disputar posição, que você tem uma série de coisas. Eles têm me parecido bastante conhecedores do que é o Atlético e mostrado uma personalidade. E isso é muito bom pro time. Com certeza. Até na apresentação, o Rodrigo Caetano falou que o Paulo Henrique escolheu jogar no Atlético, né? Tinha outras propostas e agradeceu ele de ter escolhido, né? Segundo o Rodrigo Caetano, pra ele foi a decisão certa, mas ele sabe que interfere bastante. Então, agradeceu o jogador nesse sentido de ter escolhido o Atlético. Agora, fica uma sensação de que ainda falta um reforço de peso ali na lateral, né? O que não é sensação, né, Léo? O que não é sensação, a gente já tem informação que o Atlético vai trazer mais um lateral, né, direito, aí ao longo da temporada... Vai ter que buscar fora, né? Porque a tendência é que busque fora. A tendência é que busque fora pra vir disputar a posição, na verdade sim, pra ser titular. Sim. Porque como o Paulo Henrique, a gente fala que é em aposta, né? É, apesar de ser um lateral até com certa credibilidade, embora o Juventude não tenha feito uma ótima temporada, mas é daqueles jogadores que se salvam, né, do ano. Chama alguma atenção. É, mas tem o Mariano também, que já tem 36 anos. Acho que o Mariano entregou muita coisa ao Atlético já, merece todo o respeito da torcida do Galo. É um jogador que evoluiu também nessa sua passagem pelo Atlético. Ele começou, de certa forma, desconfiado, poucas oportunidades, abaixo um pouco na questão técnica, mas cresceu bastante, embora foi ficando mais experiente, mas parece se cuidando um pouco melhor. Só que a gente sabe que ele tinha o Guga ali pra revezar, né? Então agora... Ele tem o limite. Ele tem um certo limite. Ele tem o limite. Com 36 anos, né, pro lateral hoje realmente... Agora... Uma temporada com muitos jogos, né, realmente você precisa de alguém ali pra... Mas não fica estranho, Fernando e Léo. Quando a gente fala assim, ah, o Atlético mais pra frente vai buscar um lateral. É... É o que, será? Será que o Atlético tá esperando passar pela pré-libertadores? Eu acho... Ou... Se ele não traz esse cara, não vai ser difícil ele passar por essa pré-libertadores? Eu acho que o Paulo Henrique vai ter o teste. Exato. Mais ou menos isso. Mas você vai testar na pré-libertadores e correr no risco de ficar sem a Libertadores. Mas é o mercado, né? O Atlético só não trouxe... Eu não sei, eu fico meio confusa com isso. O Atlético só não trouxe o lateral de ponta que ele quer, que ele deseja por conta do mercado. Na verdade, por conta do mercado. O lateral era o Gilberto. E essa indefinição também... Vamos nominar, né, as coisas. O lateral é o Gilberto. O Atlético quer o Gilberto. Quer ele. Quer o Gilberto. Do Atlético, quanto ele pode investir, né? Exatamente. A gente falou aqui no início da semana, sobre essa venda de multiplan que não foi e não foi. Então imagino que a parte financeira do Atlético tá bem definida nesse momento. Tem que ter um ano, então, na verdade. Aposta entre aspas, né? Pelo tempo, pela história, por tudo. É, sem desmerecer o Paulo Henrique e as equipes que ele passou. É o primeiro time, vamos considerado de massa, time grande, vamos colocar assim, né? É. Que ele defende. É. Aos vinte e seis anos. Então não tem como a gente não tratar como uma aposta. É. A gente vai ver essa temporada dele, o peso da camisa, que você sabe muito bem que, né? O jogador que pode ser... O jogador que pode arrebentar... Até porque também quem ganha é em campo, aí não sei. Vai que ele chega com uma personalidade danada e se manda lá e é o que o Kudê quer. Eu acho que é isso que o Atlético vai esperar também. O que seria o melhor dos mundos para o Atlético. Exatamente, né? Ele arrebentar... E pode acontecer, gente. Pode acontecer, claro. Futebol a gente já viu... Exatamente. Já viu muita coisa acontecer no futebol. Então, o Paulo Henrique aí chegando, primeiramente, para suprir a ausência, a saída do Guga, né? E claro, também ali, quem sabe, disputar posição com o Mariano, mas não tem como. Como a gente falar, que o Mariano é o titular da lateral direita, pelo menos no momento. Pelo menos nesse momento. Técnico saiu no beat. Eduardo Kudê teve o nome publicado, ou seja, já pode treinar o Atlético aí, comandar o Atlético em jogos oficiais. A gente sabe que o primeiro jogo oficial vai ser no dia 21 contra a Caldense, mas ainda a gente não sabe aonde vai ser. Pode ser no Independência, porque no dia 22, no dia seguinte, tem um festival de música no Mineirão. Ó, gente. Então, o Atlético já sabe... A gente começa o ano como termina, né? Deixando bem claro que o Atlético já sabia disso, porque o Mineirão passa sempre o calendário para os clubes. Passa, gente. O Mineirão não tem nada a ver com isso. Na temporada anterior. Então, é bem provável que o Atlético mande seus jogos, não só esse jogo da estreia, mas mande alguns jogos do Mineiro, seus jogos como mandante, no Independência. Por quê? Porque são jogos que demandam um público menor e aí o custo também... A gente vai falar de estadual, tá, João? É, estadual. Demanda um custo menor também. O Atlético vai mandar o jogo contra o América no Mineirão. Esse sim, ele vai mandar no Mineirão, porque entende que, obviamente, o Independência é campo do América. O América poderia levar alguma vantagem. E também vai atrair um público maior. O América tem um apelo. Exatamente. É um clássico, né? Não deixa de ser um clássico. O Atlético, novo time, o pessoal querendo ver. E o jogo contra o Cruzeiro, o clássico contra o Cruzeiro, o mando de campo é do Cruzeiro, o Cruzeiro vai mandar no Mineirão. Então, teoricamente, em princípio... Os clássicos no Mineirão. Os clássicos no Mineirão. Somente dois jogos o Atlético teria no Mineirão nesse campeonato mineiro, inicialmente na primeira fase. Depois, né, a gente deve entender que o Atlético, passando, claro, né, pra próxima fase, o Atlético mandará seus jogos no Mineirão por conta do apelo, né, do jogo, da importância do jogo e a presença de público. Falando agora sobre os bastidores a respeito da não venda da metade do shopping, né? O Atlético se calou. Que coisa. Ele não soltou nota mesmo, né? Pois é, a gente traz uma informação explicando, esmiuçando, a gente traz uma informação que o Atlético se cala nesse momento, né, por conta dessa não venda do shopping e tem dois passos a dar, né, possíveis passos a dar, ou um ou outro, para resolver essa situação do shopping. O primeiro passo é o seguinte, o Atlético recebeu uma proposta, o mesmo 340 milhões, né, no início de 2022, de uma outra empresa que não era a Multiplan. De uma vez? Aí seria nos mesmos moldes. A Multiplan foi lá e cobriu, então a Multiplan tinha prioridade, né, tinha preferência porque ela já era majoritária das ações. O Atlético pode retomar essas conversas com a empresa que fez a proposta original, estão estudando isso. E o Atlético também estuda um possível arrendamento ou inclusão do patrimônio imóvel, que seria esses 49,9, na SAF. O investidor, além, né, de aportar seus milhões aí por conta do futebol do Atlético, englobaria esses 49%. Tudo isso são possibilidades. Isso é a Multiplan aceitar, né? E aí surgiu uma brilhante apuração, uma brilhante apuração do meu amigo Betinho Marques, do portal Fala Galo, agora, surgiu agora de uma outra possibilidade, que também está sendo estudada. A Multiplan poderia comprar 25% apenas. Mais 25%. É, dos 49, ao invés dos 49,9, restantes, compararia só esses 25%. O Atlético ainda estuda essa possibilidade, o Atlético não encerrou conversas com a Multiplan, por isso que o Atlético preferiu se calar. Por quê? Poderia falar algo e aí qualquer possibilidade... Na verdade, falou em off, né, gente? Aí poderia, qualquer possibilidade de negócio ir por água abaixo. Então, o Atlético se calou e o Atlético vê essas possibilidades, o que pode acontecer. Fato é que isso prejudicou muito as finanças do Atlético. O Atlético ainda deve, parte do décimo terceiro salário aí, do grupo profissional, o Atlético tenta aí pegar empréstimos, né? Já pegou um empréstimo pra quitar a situação. É, precisa de aporte, né? Então, ele, o Atlético correndo aí contra o tempo pra tentar resolver isso o quanto antes possível. Ele ainda tem aluguel de loja, essas coisas, ele recebe. Ele recebe e o equivalente, esses 49,9, são equivalentes a 4 milhões anuais. Foi o que o Atlético recebeu por 2022. Então, esses 4 milhões de reais não fazem nem cosquinha no que o Atlético necessita, no mínimo, mensalmente. Pra não falar anualmente sobre as dívidas onerosas, né, que o Atlético ultrapassa 80 milhões por ano. Já chegam a 500 milhões de reais as dívidas onerosas, o que são dívidas ocasionadas com juros que não param, né? Só ficam aumentando, então o Atlético precisa, pra ontem, resolver essa situação da metade da venda do shopping. Muito bem. E, pra finalizar, né, sem antes dos estacos finais, mas pra finalizar, o Igor Gomes já está em Belo Horizonte, né? O São Paulo liberou. Surpresa! A gente já vinha falando. O Atlético deve anunciar ele, se bobear ainda hoje mesmo. Ah, subou, a ficha já tá pronta. Realizou os trâmites, os exames médicos e tudo mais. Então, o Igor Gomes, 23 anos, assina contrato com o Atlético. O goador chega também sem custos, né? Entra naquela onda de reforços que o Atlético vai buscar em final de contrato. Já tinha assinado pré-contrato. Então, mais um quinto reforço da Era Cudê será Igor Gomes. Nas próximas horas, o clube deverá oficializar nas redes sociais. Muito bem, Fernando, Martins e Miguel. A gente segue acompanhando o capítulo do Igor Gomes, o capítulo da Multiplan e o Atlético. É mais um que é a novela. São várias capíticas, várias novelas, né? O Patrick, né? Ah, novela. Esse a gente ia deixar para os destaques finais. Mas a gente... Não, a gente vai deixar para os destaques finais. Não, desse. É novela, a gente tem que ter... Exato. É pra ter o suspense. É o suspense. É o suspense. É o suspense. Pra segurar o nesse. Tem uma certinha... Uma certa novidadezinha aí. Então, já temos mais um capítulo. Mais um capítulo de Patrick. O Atlético conta com o jogador, né? A vontade do jogador. E aí, a gente sabe que o Patrick tá forçando, né? Tá pressionando dentro do clube pra sua liberação, né? Pra que o São Paulo aceite os 10 milhões e aceite a porcentagem que cabe ao São Paulo. Só que o São Paulo quer mais. Então, o Atlético ainda mantém essas chances, né? De contar com o jogador e conta muito com o Patrick. A gente sabe que o clima pro jogador permanecer lá tá quase zero. Ele voltou aos treinamentos, né? Com o técnico, o Rogério Senna, né? Exatamente. Já avisou pro Rogério que quer trocar de clube. Já avisou pra diretoria. E o Atlético conta justamente com isso, né? Com essa falta de clima do jogador lá no Morumbi. Pra ele se transferir pro Atlético. O São Paulo, enfim, aceitar essa proposta. E a parte que lhe cabe desses 10 milhões aí pra compra do jogador. Galo, 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 galo.